Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Na Ponto da Língua e vocês bem-vindos para mais um vídeo. Bom, algumas semanas atrás eu tinha gravado um vídeo mostrando para vocês o meu primeiro caderno em inglês. Naquele vídeo eu mostrei para vocês todas as minhas anotações, tudo como foi para mim no início, as primeiras matérias que eu aprendi, os primeiros vocabulários. E uma coisa que me ajudou bastante naquele início foi um curso online aqui na internet, 100% grátis por sinal, que é o curso da Cultive. Aquele curso foi tão importante para mim que eu não quis mostrar naquele vídeo, eu quis fazer um especial só deles, porque aqui tem muita coisa relevante, muita coisa boa de verdade. Então, como prometido, aqui estou eu para mostrar tudo o que eu aprendi, todas as minhas anotações quando eu estudava pela Cultive com o professor Rui, que por sinal hoje é meu amigo, estamos juntos aí. Bom, peço que vocês assistam o vídeo até o final, assisto o vídeo completo, porque no final do vídeo eu vou fazer mais algumas promessas aqui para vocês, vou falar mais coisas com vocês. Então, sem muita enrolação, vamos que vamos aí para o conteúdo principal. Bom, como vocês podem ver aqui, essa foi a minha primeira aula lá na Cultive, até destaquei aqui para ficar mais visível. Na verdade, essa aqui foi a primeira aula e essa aqui foi a segunda aula, foi meio que uma continuação uma da outra. Como vocês podem ver aqui, o curso começa bem do básico, então a gente começa aprendendo coisas mais de introdução, então como falar meu nome, como ser gentil com as pessoas, como apresentar outras pessoas, tipo numa rodinha de amigos. Nossa, olha só uma coisa muito interessante que eu acabei de perceber. Mês passado fez nada mais, nada menos que dois anos que eu comecei a estudar com eles, caramba, muita coincidência. Essa terceira aula é meio que uma continuação das outras, como vocês podem ver, segue a mesma pegada de apresentação, ser gentil, se despedir. Aqui embaixo é a aula número 4 e a aula número 5. Eu não anotei aqui por quê. Eu não lembro, sendo bem sincero com vocês, mas eu acredito que foi porque isso aqui é um conteúdo que eu já tinha aprendido antes. Eu não comecei os meus estudos com a Cultivo, já tinha começado a estudar sozinho, totalmente por conta própria. Então algumas coisas, como o verbo to be, por exemplo, eu já tinha aprendido, então possivelmente foi algum caso desse. Pelo que eu me conheço, eu anotei aqui sem conteúdo mesmo para não perder a contagem, então por exemplo, aula 3, aula 4 e aula 5. Na aula 6 também mais um conteúdo simples, mas muito legal de se aprender, né? Falava sobre profissão, o que a pessoa faz, o que ela é, o que ela gostaria de ser. Nessa época eu tinha acabado de entrar no ensino médio ainda, então isso aqui não era a minha realidade no momento, mas foi muito legal de se aprender. Se você está aí em época de ensino médio, ENEM, quase terminando os estudos, vai ser muito interessante você pegar isso aqui. Essa aula número 7 aqui, eu lembro, foi uma aula para meio que você aprender a falar com pessoas de fora, então você perguntar de onde ela é, você falar de onde você é, aprender a falar os países, perguntar a cidade da pessoa, perguntar qual é a nacionalidade dela. Essa aqui foi uma aula de alfabeto, se você já assistiu o outro vídeo, você viu que eu já tinha aprendido o alfabeto, mas essa aqui foi uma aula mais específica. Nessa aula o professor trabalhou bastante com a gente, a parte de soletrar, né? Então deu umas dicas aqui legais. Se caso você estiver conversando com uma pessoa e você não entendeu o nome dela, né? Esses nomes estrangeiros, você pode pedir para ela soletrar, vai quebrar muito seu galho. Essa aula aqui eu lembro como se fosse ontem, é uma aula sobre hora, horário, como perguntar as horas, como falar as horas. Eu ia o caminho todo da escola olhando no relógio, imaginando que alguém poderia me perguntar se eu estivesse lá fora, imaginando que aquele meu caminho era o caminho que eu estava fazendo se eu estivesse lá na gringa. E aí eu imaginava alguém me perguntando que horas eram e eu usando o que eu tinha acabado de aprender, falando as horas, como eu tinha aprendido aqui. Essa aula número 18 foi meio que uma aula de localização, então a gente aprendeu a pedir ajuda, a perguntar onde tem restaurante, falar que a gente está perdido. Isso aqui pode parecer algo simples, mas se você for lá para fora faz muita diferença. Você não conhece nada na redondeza, então talvez queira perguntar onde tem o restaurante para você almoçar, por exemplo. Essa aula 19 foi praticamente uma continuação, a gente até se aprofundou um pouco mais, né? Aprendeu a falar esquerda, falar direita, tem desenho. Essa aula número 30 eu não sei como eu poderia classificar muito bem, a gente aprendeu coisas como longe de, subindo, descendo, dentro, fora, sair, voltar e entrar e ir para cima e para baixo. Essa aula 34 foi muito legal, infelizmente eu acabei praticamente esquecendo isso aqui tudo porque eu nunca precisei usar, depois disso eu nunca me encontrei em uma situação que eu precisei usar. Nessa aula praticamente a gente aprendeu a falar sobre endereço de e-mail, coisas nas redes sociais como arroba, ponto. Isso daqui eu vou explicar para vocês, understand, eu tinha muita dificuldade nessa palavra, era uma palavra que eu não conseguia pronunciar, eu esquecia muito. Então eu decidi imprimir grande, em negrito a palavra e colar aqui no caderno para ficar bem visível, ler toda hora e nunca mais esquecer e funcionou. Nessa aula 39 foi uma aula de restaurante, então ele ensinou a gente como fazer pedido, como agradecer, pratos, entre outras coisas aqui. Tinha mais coisas só que eu não anotei, eu anotei só o necessário mesmo, então as coisas que possivelmente eu realmente iria falar. Essas aulas aqui 45, 46, se eu não me engano foram aulas sobre coisas da casa, móveis da casa, coisas desse tipo. Até porque está escrito aqui e também tem coisas como encontrar, ligar, desligar que eu aprendi. Eu não lembro muito bem, mas eu acredito que foi alguma coisa desse tipo sim. Essa aula aqui, a número 50, foi uma aula muito legal, eu gostei bastante, ele ensinou a gente a como falar sobre os filmes, séries, gêneros. Então aqui como vocês podem ver, horror, rir, gargalhar, comédia, perguntas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui é uma continuação, ele ensinou a gente a como expressar mais as nossas emoções, digamos assim. Essa aula 52 foi muito maneira, a gente aprendeu a falar sobre características, então se a pessoa é alta, se a pessoa é magra, se a pessoa é gorda, se a pessoa é média. Aqui também uma continuação das características, agora sobre cabelo especificamente, como falar, o cabelo liso, o cabelo do lado, o cabelo crespo, se a pessoa é careca. Aqui também, seguindo essa pegada, foi uma aula de partes do corpo, então como falar cabeça, orelha, bochecha. Eu confesso que eu não lembro muito bem disso daqui, porque poucas partes do corpo que eu anotei aqui eu precisei usar depois, quase nenhuma. Só as básicas, as simples como cabeça, orelha, boca, nariz. Essas aulas aqui agora são meio que regrinhas, a gente aprendeu, por exemplo, a falar comparativo de superioridade. Aqui tem com adjetivos curtos, tem com longo aqui, se não me engano, cadê? Na verdade, os longos estão aqui, não sei se dá para vocês lerem muito bem. Aí aqui tem comparativo de igualdade, inferioridade. Aqui, como vocês podem ver, volta a ter mais questões de vocabulário. Isso aqui eu já tinha aprendido antes, mostrei lá no início, no outro vídeo, mas na época eu tinha, sei lá, meio esquecido, não tinha reforçado. Aí eu gostei bastante da explicação do professor e anotei aqui de novo, para lembrar de novo. Se eu esquecesse de novo, eu ia anotar de novo, recomendo até vocês a fazerem isso. Por mais que vocês já tenham anotado alguma coisa, já visto alguma coisa, se você esqueceu, está com dificuldade, anota, 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 até você não esquecer mais. Aqui mais vocabulário, tinha até feito minha aula número 100, não sei porque eu risquei ela aqui. E aqui por último, a minha aula, que foi a aula 106. O curso não acaba na aula 106, só que eu parei de estudar por lá na aula 106, foram 106 dias que eu estudava todo dia. Eu parei de estudar por lá porque o curso estava seguindo um caminho que não estava mais me atendendo, digamos assim, né? Eu voltei a estudar com os professores que eu sempre estudava, como por exemplo aqui o professor Kenney, mas não vem ao caso isso daqui agora. Bom, e aí? O que você achou do vídeo? Você já conhecia a Cultive antes? Você já tinha conhecido um pouco do trabalho deles? Ou melhor, você também estuda ou estudava pela Cultive? Suas anotações são parecidas com as minhas? Bom, a promessa que eu falei que ia fazer pra vocês. Nesse vídeo de hoje eu só mostrei o conteúdo, tudo que eu aprendi por lá, tudo que é passado nesse curso. Agora, se vocês quiserem, se vocês gostarem, eu posso fazer um outro vídeo sobre a Cultive dando a minha análise. Não só mostrar os conteúdos, mostrar as coisas que tem lá, mas falar pra vocês como foi a minha experiência. Até porque lá tem coisas que eu gostei e também tem coisas que eu não gostei muito. Talvez seria interessante pra você que tá pensando em começar o curso lá, ver como que é, ver qual a experiência de uma pessoa que aprendeu com eles. Vocês já viram hoje o que é passado lá, beleza. Agora, isso que eles passaram lá, funciona? É isso que eu iria falar nesse próximo vídeo, se vocês gostarem. E se vocês quiserem que eu faça, é simples, só vocês repetirem o que vocês fizeram. Dá like e fala aqui embaixo, eu quero. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e valeu!